Mas não tenho medo dele não, porque ele é só um promotor, ele é só um promotor, ele não é dono da praia não, esse sujeito aqui não é dono da praia, direito de vir reestabelecido. Não se mete não, deixa ele falar, se mete, se mandaram o cara vir pra ir, olha aí o promotor aí, o Cláudio Guimarães aí, proibindo aí.